Música 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 Olá meninas, tudo bem com vocês? Sim, é um vídeo panteado, por isso também não vai ser meninos, não é? Não sei, podem gostar de ser meninos. Olá a todos, como é que estão? Hoje o vídeo é de... Cabelo, se querem ver. Uma das formas que eu uso para fazer caracteres. Eu vou utilizar este. Este é o meu enrolador de cabelo. Comprei no Carlos Chaves, quando fui a expo cosmética, custou 24 euros, penso eu. Acho que sim. Vem com uma luva, que nos ajuda muito a fazer os caracóis. Mas, vou-me deixar de treta e vou explicar-vos como é que eu faço assim. Eu, como tenho cabelo fino, não preciso dividir em muitas faces, apenas divido ao meio aqui atrás. E... Utilizo o protetor de calor. Este é da Avon, mas... Há milhões de chaveslas. É essencial terem com o cabelo bem seco. Porque o cabelo úmido com... Colocar calor. Só faz mal misturar o cabelo. E é essencial utilizar um protetor de calor. E, então, o que é que eu faço? Pego numa mecha do cabelo. Enrolador por trás da cabeça. E enrolador. Segundo na pontinha. E espero uns segundos. Uns 10 segundos. Já está aqui na minha mão. Eu posso fazer... Ou deixo a refeição um bocadinho na minha mão. Ou, então, coloco um ganho. Mas, como hoje o efeito que eu pretendo... Que eu vou sair a seguir. O efeito que eu pretendo é apenas um ondoado. E eu vou deixá-lo assim. Puxo para trás. Assim não se mistura. Vou fazer outra para vos dizer. Coloco no cabelo. Tentando colocar o cabelo o mais direitinho possível. Enrolar sempre para trás. Se não vier com uma luva. Utilizei uma luva daquelas de inverno. Desde que bem grossinha. Que é para não se queimarem, não é? Eu como sou uma desastrada. Eu preciso sempre disto. Vai ficar com caracol assim mais na ponta. Que é esse o meu objetivo para hoje. Mas, por exemplo. Imaginando que eu queria fazer caracol assim mais perfeitinho. O que é que eu faço? Enrolo mais cabelo. E deixo estar mais tempo. Imaginando que eu ainda queria um caracol. Queria um caracol mesmo muito perfeito, muito perfeito, muito perfeito. Aqui mais na ponta. Porque é onde fica mais troninho. Deixo estar na minha mão. E coloco um ganchinho. A frente eu gosto de ter sempre mais cuidado. Passando a franja. Eu apenas dou assim uma volta. Na ponta. E vou abanando assim um bocadinho o cabelo. E vou abanando assim um bocadinho o cabelo. Que é para ele apenas ficar com a marquinha. Para não ficar exagerado. Porque depois assim vai-se juntando com os outros. Mais perfeitinhos. E tenho outros. Por exemplo, aqui atrás. Assim mais soltos. Mais leves. Vou fazer este lado. Troca com a lava de mão. E vou fazendo. Não estou a fazer caracóis por isso. Tive que pôr em alfavante. Está bem beijinha. O resultado final. Tirar a uva né. O resultado final é este. Uns caracóis. Mas eu primeiro. Tenho aqui uns. Um caracol. Ai. Aqui preso. Que é para vocês também perceberem como é que fica. Quando uma pessoa. O prende. Fica também. Faz aqui uma diferença. Quando prende-se e quando não se prende. Qualquer dúvida que vocês têm. Deixem-me nos comentários. Eu estou sempre pronta a ajudar-vos. Atenciono fazer vídeo. Com. Outras. Outras maneiras. De fazer caracóis. Que eu uso. E. Agora. O que é que eu faço. Eu. Ou coloco espuma. Ou coloco ar. Vou colocar um bocadinho desta espuma. da 3M. Da 3M. Eu já vos tinha mostrado. Num vídeo. Que eu costumo usar. Bastante. Faço assim. Baizinhos. Para cima. Para cima. Para cima. Para cima. Até a hora. Isto já vai estar. Muito mais. Em baixo. Por isso. Não vale a pena. Estarem a abrir. Não se esqueçam de colocar. Gostos no vídeo. Inscreverem-se no canal. E verem o post com as fotografias. Vezinhos. Vezinhos.